Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Se Joga Pra Vida e pra quem não me conhece, meu nome é Najalou. Vou vir aqui com o vídeo hoje falando sobre os ex e as ex. Loucos da história, não é? Que o narcisista conta. Será que essas pessoas são loucas mesmo? São desequilibradas? E por que será que isso acontece, hein, minha gente? Então, se você estiver pela primeira vez aqui, seja bem-vindo, bem-vinda. Espero que já venha fazer parte aqui e a todos os demais. Também espero que esse conteúdo te ajude. Que você entenda o porquê que você hoje virou a ex-louca do narcisista. E o ex-louco, gente, é homem ou mulher. Lembre-se disso, tá bom? A gente usa ele porque a maioria dos casos que as pessoas que procuram são mulheres. Mas é tanto pra homem quanto pra mulher. São sempre os mesmos padrões. Eles não mudam muito. Eles podem mudar a dinâmica, né? Eles podem mudar a posição. Mas é só adaptar a sua realidade, ok? Então, também, gente, como uma troca, eu vou pedir pra vocês que deixem uma curtida aqui no vídeo. Vocês vão ficar anônimos. Fiquem tranquilos que ninguém será exposto. Vocês não aparecem deixando somente a curtida. Ninguém tem acesso a saber quem curtiu e quem não curtiu. Nem mesmo eu, que administro o canal. É só uma forma de vocês ajudarem outras pessoas que estão passando por essas coisas também. Afinal de contas, gente, quem conviveu com isso, sabe o quanto é difícil se recuperar. O quanto é difícil refazer a vida. E quantas pessoas estão precisando dessas informações. Então, da mesma forma que você ajude outras pessoas também. É o mínimo que podemos fazer hoje. Afinal de contas, nós viemos aqui com os conteúdos de uma forma gratuita. Pra quê? Pra que chegue a pessoa... São muitas pessoas vivendo isso e ficaram aprisionadas por longos anos. Acreditando em tantas mentiras aí. Tinha que ser boazinha, bonzinho. Ai, tadinho, tadinha. Que tadinho, tadinha, nada. Lidar com esses seres é você estar lidando com as piores cobras que existem. Os piores... Os bichos mais ferozes que existem. Os bichos mais horrorosos. Então, vamos entender? Porque todos os narcisistas, todos, tanto homem quanto mulher, dizem que seus ex são os loucos. Que perturbam, que não deixam em paz, que ficam atrás deles. Porque, nossa senhora, eu fiz de tudo. Eu fui maravilhoso. Eu sou um ótimo pai. Eu sou uma boa mãe. Eu tô ali sempre. Eu pago a pensão. Eu tô... Sei lá. Quantas coisas vocês não ouviram. Só que, quando você iniciou com esse narcisista, claro que ele te fez um bombardeio de amor. Ele tava ali presente. Analisa aí. Quando você conheceu esse narcisista, qual era o tempo que ele tinha disponível pra você? Vem cá. Ele já tinha filhos ou ela? E mesmo assim, ele tinha que tempo pra você? Pra sair com você, pra te conquistar, pra te ouvir, pra te proporcionar momentos legais, não é? Que é o citocina, que é o hormônio do amor. E é nesse trâmite, onde ele faz esse bombardeio de amor, eles estão falando das ex. Vão contar, às vezes, que teve relacionamento antes, que foi casado, que já conviveu com alguém, que tem filhos, ou às vezes não. Mas que, mesmo assim, essa ex e esse ex fica atrás deles. É mandando mensagem, é ligando. Vai na porta deles fazer escândalo. Ah, uma coisa também, que muitas vezes acontece, que tem um imóvel que comprou lá quando tava junto e não vendeu, porque deixou lá pra investimento. Já passou por isso, gente? É o caso de vocês? Se não foi, mesmo assim, qual grau você tá com essa pessoa? Porque se você chegou nesses conteúdos, você tá passando por alguma coisa e qualquer coisa a mais, se esse vídeo também não fizer parte do seu contexto, puxa outros aqui, que tem vários que vão ajudar vocês. Ou também, corre lá no Instagram, tá bom? Aqui na descrição do vídeo tem. Então, vamos lá. Se caso você está se relacionando com alguém que já foi casado, ou teve um relacionamento instável e tem filhos. E essa ex ou esse ex vive se comunicando, vive perturbando. E tá com você, muitas das vezes fez você, ah, não vamos ficar postando nada não, porque tá no provocar, porque senão ela pode achar que eu tô fazendo, que eu tô tentando entrar em contato com ela, que eu tô isso, que eu tô aquilo. Então, não posta nada na rede não, vamos manter nosso relacionamento um pouco mais assim, mais anônimo no momento, não te assumindo. Ou você posta a pessoa, você marca a pessoa, se for um Facebook da vida, mas a pessoa na rede dela não posta nada. E claro, se você marcou e ela tiver lá colocado a parte que só vai aceitar, porque o Facebook tem isso, eu creio que ainda tem, que eu não uso mais, aquela parte onde as marcações somente quando a pessoa aceitar e na rede dele nunca aparece nada. Você vai lá, faz um comentário, às vezes em alguma postagem dele ou dela, e ele pede, ai, não escreve nada não. Pô, não faz comentários aqui não, assim pode me expor. Vamos evitar, porque senão ela pode vir atrás de mim. Gente, vocês podem achar que isso é besteira, isso é muito comum acontecer, tá? Então, no caso que eu tava falando aqui, vamos supor que tem filhos, aí você se relacionou e essa pessoa diz que essa, né, a outra parte, o pai ou a mãe que não deixa ver, que perturba, que isso e aquilo. Vamos analisar alguns pontos aí. Quando se tem criança, quando se tem filhos, que tá tudo resolvido, vai ter as visitas, ou seja, compartilhada ou não. Tem os dias certos. Tem também, no caso se for, né, se ficar com a guarda da mãe, a pensão e vice-versa. Essa pessoa que tá com você, dizendo que essa ex, esse ex é louco. Como que é o contato dela com essa criança? Ela pega nos dias. Essa pessoa, quando pega essa criança e tá junto, ela dá atenção pra essa criança, ela brinca, ela aproveita esse dia, esse momento pra tá ali, pra ver como é que tá na escola, pra ver como tá a saúde, sabe dar um remédio. Brinca com essa criança, que seja um adolescente, faz alguma atividade com esse adolescente, de acordo a idade dele, estando ali presente, de verdade, no momento. Ou simplesmente pega, e vamos supor que está com você, e essa pessoa vai descansar, vai dormir, tá com dor muitas vezes, e você que faz esse papel. E, claro, essa criança, às vezes, vai, né, adorar você, e vai deixar o pai ou a mamãe lá descansando. E você tá assumindo outro papel, porque, afinal de contas, quando se lida com criança, nós, pessoas, né, do bem, que eu mesma amo crianças, vai dar o seu melhor. E, essa outra pessoa, paga a pensão, vamos supor, é só a pensão, e uma roupa extra. Ela fez um guarda-roupinha pra essa criança, que agora vai ter duas casas, separado, com as roupinhas dele, pra que, no caso, quando ele for pegar, não precisa ficar pedindo pra fazer mochilinha, que é muita coisa que eles deixam também. Quando essa criança tá junto, fica só no celular, ou no videogame, ou trancado num cômodo à parte, ou fica ali, né, e ele inventa festas ali, um momento, né, pra falar, fazer de conta que é pra agradar a criança, e a criança fica ali, encostadinha no meio do monte de adulto. Observa aí. Isso não quer dizer que todas as vezes vai fazer isso, mas a maioria das vezes. E quando começou com você, o tempo era pra você. Então, observa. Não pegava essa criança? De repente, agora, quer pegar essa criança sempre, a hora que quiser? Essa criança, de repente, tem alguma comorbidade, gente? Porque, em muitos casos, tem crianças que têm autismo, tem crianças que dependem mesmo, 100%, de uma mãe ou de um pai. Então, precisa de um acompanhamento médico melhor, precisa de uma dieta melhor. Muitos precisam de medicamentos, precisam de psicólogos, dependendo se for uma criança com alguma comorbidade, não é? Essa pessoa participa ativamente, porque, querendo ou não, a criança precisa de ambos. E uma pessoa só cuidar, se for nesse caso, gente, é desgastante demais, não é fácil. Pelo menos, paga um ótimo convênio médico, quando tem que ir nas consultas, ajuda na parte do combustível, que seja um Uber que pega. Presta atenção aí, gente. Hoje, se você saiu ou se está dentro, se você estiver dentro do relacionamento, são questões importantes. Ah, tá, não tem filhos, mas tinha uma casa. Ah, não vou, vou deixar essa casa aqui e não desfaz desse imóvel. O que eu quero dizer pra vocês? É isso que darcisistas fazem pra manter a ex-vítima presa no ciclo. E elas não conseguem quebrar um vínculo onde eles vão usar a nova vítima pra triangular, fazendo ciúmes pra ex. Muitas das vezes vai ter ligação dessa ex, vai ter mensagens, como eu disse. E, às vezes, pode acontecer dessa ex aparecer na porta, chutando a porta e fazendo um escândalo. Ela é louca, veio fazer escândalo na minha porta. E, muitas das vezes, quem tá dentro, hoje, se tiver, acaba, ou iniciando, ou que iniciou, defendendo esse abusador. Por quê? Afinal de contas, ele mostrou uma pessoa maravilhosa no início. Ele falou coisas bonitas que fazia, que acontecia. Que a ex que deixava de lado, que parou de procurar, que não cuidava mais da casa como podia. Ou que o ex não tava mais procurando ela, que tava traindo, que tava mentindo. Que era uma pessoa difícil de lidar, tava relaxado, relaxada e tantas outras coisas mais. Nessa brincadeira, já saiu fora da ex. Pensa aí comigo. Já tá longe. Por que que deixou um vínculo, hein? Bom, se for filho, se tiver tudo cronometrado, tudo certinho ali, é cada um fazer sua parte, pronto, e acabou. Vai lá, busca na porta, devolve, tá tudo certo. Mas com narcisistas não é assim que funciona. O narcisista sempre vai, gente, e muitas das vezes ele vai também fazer o quê? Dizer que, se caso ele não vai ver a criança, dizer que a ex que não deixa, que a criança não quer ir com ele, porque ele isso, ele aquilo, mas ele já sumiu, ele já ficou tempo sem ver, ia buscar quando queria, da forma que queria. E essa pessoa que convivia, que é a mãe ou o pai, fica num estado de nervo, porque ele faz de tudo pra prender o tempo dela. Assim como logo, logo tá prendendo o seu ou já prendeu. E o imóvel vai ficar lá. Por quê? Pra não vender, não dar a parte que é dela ou dele. Vai fazer de tudo pra manter isso ali. Mas não é pela questão do imóvel, não é? É o único vínculo que tem, às vezes, pra manter essa pessoa ali e ele não perder o controle. Então, tudo que puder fazer pra dificultar, vai. Tudo que puder fazer pra que essa pessoa não ande, não entre num novo relacionamento, não siga a vida e fique o tempo inteiro ali, pensando, buscando, e tantas outras coisas, gente, que acontecem. Por isso que eu digo. Se você saiu de um relacionamento com um narcisista, de um relacionamento abusivo, quem, a única pessoa que pode fechar esse ciclo e acabar com essas manipulações, é você. Vai doer. Vai ter desgaste, já tá tendo. Vai ter muita luta interna e externa, porque cada vez que você põe barreira pro narcisista, ele se ira mais porque ele não quer perder esse controle. E cada vez que você põe essa barreira, que ele começa a descontrolar, é sinal do quê? Você está no caminho certo. Você tá mexendo no ego do narcisista, porque o narcisista tá acostumado a fazer o quê? Coleções de pessoas. Todos os ex, todas as ex, não importa o tempo que passou. Se ele puder, ele volta com a ex, ele volta com você, ele fica nesse jogo. E criando sempre o quê? Uma disputa entre vocês. Pra que você fique lá, lutando por ele. Pra que você fique lá e ele vai deixar mensagens, às vezes, pra você ver. Vai deixar o telefone, muitas vezes, tocar e você vê que é a ex, mas às vezes pode estar com nome diferente. São tudo, gente, é planejado, como eu digo. Então, assim, isso não é vida. É só você que pode parar esse ciclo. É se posicionando. Porque uma pessoa que aceita conviver nisso, gente, tá vivendo um inferno. Quando um ex, uma ex, vai... Às vezes, muitas não têm o discernimento, elas não têm a direção, elas não conseguem tomar a decisão e a atitude, porque eles fazem de tudo pra atrapalhar mesmo, pra não concretizar a finalização desse ciclo. Eu passei por isso, gente. Tive que ter uma resiliência muito grande. E tive que me impor de formas, assim, que eu jamais imaginava necessitar. E eu fui, fiz, sem saber que eu ia acertar e deu certo. Que é o quê? Ah, tá. Você parou, divorciou, você tem o dia de pegar seus filhos, você tem a pensão pra dar, tá ok. Você vem, você pega, você vai, tchau, e benção, devolve no dia. E no início foi um tormento na minha vida. Mas eu fui me posicionando a ponto de que aqui não mais. Eu fechei essa porta. Tudo que eu tivesse que sentir, eu ia sentir. Eu tava determinada. É igual um vício. É fácil vencer um vício, gente, seja ele qual for. Pensa aí numa criança que chupava chupeta. Né, deram chupeta pra criança. A criança, aí, acostuma com a chupeta, a chupeta acalma. Quando você vai tirar a chupeta dessa criança, o bichinho sofre, gente. Eles choram, você tem que ficar arrumando meios e formas pra que essa criança esqueça a chupeta, pra que ela passe a dormir sem a chupeta, pra que ela passe o dia sem ficar com a chupetinha na boca. É ou não é? Porque é um vício. Quanto tempo leva isso? Leva um tempo. Às vezes tem que substituir por uma outra coisa, uma outra forma. Assim é também quando você sai de relacionamento com o narcisista. É um vício que você vai ter que vencer ele diariamente. Ah, a ex-louca, o ex-louco, cabe a eles fechar essa porta. Cabe a eles tomar as decisões corretas. Muitos não fazem com medo. Por quê? Porque muitos também ficam com a parte financeira, arrancam até os pelos do saco dos homens, onde eles têm que voltar à vida, porque muitas das vezes as ex-narcisistas, as mulheres, ficam com a guarda dessas crianças e usam essas crianças pra maltratar. Tantos casos que a gente já viu, gente. Agora, quando é o homem narcisista, ele quer ficar com o quê? Também com o poder, também com o financeiro. E assim você não ter como buscar os seus direitos. Você ter que ir no Ministério Público, na Defensoria Pública, não é? E buscar meios e formas de fazer o quê? Porque tudo da melhor forma possível, se você não estiver consciente, você vai sair zerado, com o mínimo do mínimo. Por isso que eu também digo, busque sua independência financeira. Hoje em dia, gente, não tem necessidade de ninguém viver dependente de ninguém financeiramente, independente de um tipo de relacionamento. Com o abusador ou um relacionamento saudável, ambos têm que ter uma independência financeira. Um relacionamento saudável tudo é mais tranquilo. Não existe esse desgaste. Com o narcisista, não. O controle é sempre. Então, ele vai controlar tanto a nova vítima, que muitas das vezes, se você já saiu, tá vendo ele lá mostrando tanta felicidade, tanta alegria, tanta beleza, né? Ela também já está sendo manipulada. Assim como você foi um dia. Ela já está sendo ali conduzida nas histórias contadas que o narcisista tem, onde ele é a vítima, onde ele é isso e ele é aquilo. E você é a ex-louca. E essa será a próxima. Porque o mesmo jogo que ele fez com você, ele pode até manobrar alguma coisinha, dependendo da vítima. Como eu já disse, tem um vídeo aqui, tipos de vítimas que narcisistas preferem. Então, pra ele sempre é um desafio. Só que é desgastante essa parte do love bomb, essa parte do amor. Então, quanto mais rápido ele conseguir sugar a vítima pro amor, mais rápido ele conseguir fazer ela se apaixonar ali, ficar doidona lá por ele. Ah, meu Deus, eu te amo, maravilhindo, maravilhinda. É melhor. Porque eles vão enjoar, gente. Eles cansam. Ixi, Marício, cansa. Da mesma forma que desgasta você com as manipulações dele, que você fica ali mal, que você tem reações. O narcisista se cansa muito rápido, eles não têm paciência pra ficar muito com o lambi-lambi, não. Eles gostam de ser bajulados. E nessas bajulações, eles estão maltratando. Então, eles vão conduzindo as situações de uma forma onde sempre o ex e a ex é que perturbam. Onde o ex e a ex que fica atrás. Onde o ex e a ex que não deixa em paz. E eles se sentem o quê? Cada vez mais superiores mediante a esse jogo. Porque é um jogo. E cada vítima fica ali, ó, ralando igual coco, tentando manobrar, tentando manobrar, tentando consertar, tentando equilibrar. Muitas novas vítimas, devido às manipulações deles, eles fazem de um jeito que onde essas novas vítimas defendem ele de unhas e dentes. Acreditam na história. Por quê? Porque muitas das vezes ela presenciou essa ex e na porta dele fazia escândalo. Só que, o que que a levou a isso? Porque o narcisista, com certeza, fez coisas e faz pra que essa ex fique totalmente nesse grau. Porque muitas das vezes, como ele vai ficar com a nova vítima e tentando a ex, caso não feche a porta, vai ficar nesse joguinho com uma e com a outra. E às vezes, durante o namoro, enquanto você tava lá no início, aconteceu até de repente ele ter uma fraqueza e acabou passando uma noite com essa ex. Presta atenção nisso, tá gente? Espero que o vídeo ajude vocês e entendam. Enquanto vocês não se posicionarem, enquanto vocês não vencerem assim dia após dia e não deixar brecha pro narcisista, eles vão perturbar. E quanto mais você fecha a porta, mesmo que eles passem na sua porta, mesmo que eles fiquem te provocando, tá se relacionando com o vizinho, com uma vizinha. Vou deixar aqui um vídeo pra vocês também, aqui no final do card, referente o pós-relacionamento, o que eles vão fazer, que é exatamente assim que agem. Tanto o homem narcisista, quanto a mulher narcisista. E tudo isso é um jogo pra mexer com você, pra te manter ali e pra que você o dispute. Então, é o que? Deu contato zero. Não existe outro caminho. Com filhos é o pedra cinza, veja o vídeo aqui também. Tem? Faça, gente. Não permita. Não seja a ex ou o ex-louca, o contrário. Dê ao narcisista o inverso do que ele espera. Ele quer que você seja a ex-louca? Siga a tua vida, fica firme, não se preocupe. A verdade, ela aparece. E você volta a brilhar e o narcisista sempre vai se confrontar com as frustrações. Ele não conseguiu fazer você sair do sério. É aquele negócio. Hum, hum, ah, tchau e bênção. Sorria mais, viva mais. Beijo no coração, eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado você. Já se inscreve, curte, compartilha, deixa aqui seu comentário. Vamos ajudar outras pessoas. E se precisar de consulta particular, na descrição tem um e-mail. Ou também, como eu disse, corre no Instagram, manda um direct que eu passo as informações. Beijo no coração de todos vocês e até um próximo vídeo. Tchau. Tchau.